Bom dia! Mais um relato chegando aí para a rapaziada, para a galera que está no canal Não Tenha Vícios em Apostas Online. E hoje é o relato dele, o grande Rafael Pedroso. Cara, ele viciou tanto, cara, que ele pegava o salário da aposentadoria da sua mãe, né, para jogar no submundo das apostas. Ele era viciado no tigrinho e também ele era viciado no avieito, né? Então, hoje, vou contar o relato dele hoje. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e comenta aí, né, galera? Quem puder ajudar o canal pode dar aquela força também, né? Beleza? Vamos lá! Mano, parei de apostar vendo seus relatos. Foram três anos de apostas durante esse tempo. Por exemplo, mais de 30 mil. E fora as dívidas. Olá! Me chamo Rafael Pedroso, sou de Mato Grosso. Esses relatos aí abriram meus olhos. Vi que não tem futuro para ninguém. É uma peça para te matar fisicamente e psicologicamente. Apostei através de influências. Não vou falar o nome deles. Por medo de retaliação. Influências digitais. Eles falavam da plataforma. Teve um dia que apostei a aposentadoria. Olha só, galera. Teve um dia que apostei a aposentadoria da minha mãe. Vou contar um pouquinho aí sobre essa história de como eu apostei a aposentadoria da minha mãe. Vamos lá! Eu cuido da minha mãe faz muito tempo. E também cuido também da sua aposentadoria. Antes de apostar, eu começava a guardar 600, 700. Todo mês ela pedia para me guardar e o restante eu dava na mão dela. Mas quando eu comecei a conhecer essa droga digital, comecei a perder a economia da minha mãe, ou seja, dinheiro guardado. Eu viciei no Aviator e no Tigrinho. De cara, perdi 7 mil reais. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia. Olha só, galera. A mãe dele precisou fazer uma cirurgia. E vamos ver o que aconteceu. Será que ele tinha dinheiro na conta para fazer essa cirurgia? Mas a conta estava zerada. Tive que recorrer a agiotas e me endividei todinho. Fiquei todo cagado. Não parei de apostar. Continuei no vício. Eu já estava na droga digital. Fui sacando todo o salário da minha mãe e apostando. Certo dia, um irmão veio na minha casa e ele viu a situação precária. Na geladeira só tinha água. Estávamos passando necessidade. Meu irmão me confrontou. Começamos a discutir brutalmente, a brigar. E eu percebi que a aposta já estava me levando para outros lugares. E eu falei para ele, roubei a aposentadoria da nossa mãe para apostar. Preciso de ajuda. Nessa hora, meu irmão chorou na hora. Meu irmão me levou para a sua casa, junto com a nossa mãe. Olha aí, galera. A porta abriu para ele, né? O irmão foi lá. Chegou lá, viu a situação. Percebeu que ele estava apostando, né? Certeza que ele estava apostando ou usando alguma coisa de errado, né? Fazendo alguma coisa de errado. E percebeu, confrontou ele. Brigou com ele, né? Fisicamente. Brigaram ali. Trocaram... Brigaram entre eles, né? E ele falou que estava viciado nesse submundo das apostas. Não havia. Então, o irmão dele já conhecia, né? Também era um... O irmão dele também é um ex-apostador. E o irmão dele chegou e levou ele para casa, né? Para a casa dele. Para ajudar ele a sair desse submundo, né? E desde esse dia... Fiz uma promessa. Nunca mais iria apostar. Comecei a assistir todos os vídeos do canal. Não tenha vistos em apostas. De cabo a rabo. E comecei também a compartilhar no TikTok, no Kawaii e no Facebook. Comecei a baixar os vídeos e a colocar em todas as minhas redes sociais. Até no Instagram. Para ajudar outras pessoas. Prometi para meu irmão e minha mãe. Voltamos para casa. Depois que me estabilizei, paguei todas as minhas contas. Não estava mais devendo a agiotas. O meu irmão me salvou. Graças a Deus. E também o canal não tem aviços. Paguei as dívidas. Minha mãe hoje está bem. De saúde. Comprei um terreno. E estou construindo cinco kitnets. Virei um grande empreendedor. E eu compro ações de bancos. Para ganhar dividendos. Graças ao seu canal, estou limpo. Obrigado pela ajuda, canal. Não tenha vícios em apostas online. Valeu aí, cara. Grande Rafael Pedroso, né? Cara, fazia isso. A gente ajuda, né? A gente também já foi nesse submundo também, né? A gente também já sofreu muito aí nessas apostas aí, né? Entendeu? E eu, igual eu falo, se no vídeo, se tiver cinco, se tiver trinta visualização, está ótimo. Dessas trinta, uma eu vou salvar, né? Não preciso de mais disso, mas não. Estou de boa, estou tranquilo. Graças a Deus. Entendeu, rapaziada? Então, é isso. É igual eu falo, né? Compartilhe esse vídeo. Deixe o like. Para salvar outras vidas, né? Para salvar outras pessoas a saírem desse submundo. Quem puder colocar no WhatsApp, Facebook. Colocar no Instagram o link. Entendeu? Quem puder colocar também no WhatsApp o link do vídeo, né? Cara, você não vai estar me ajudando. Você vai estar ajudando outras pessoas. A gente tem que ajudar uns aos outros a sair. Igual o Rafael aqui. O Rafael, ele começou a assistir os vídeos e salvou a vida dele, cara. Ele ficou três anos nessa vida. Ele não conhecia o meu canal, ele falou. Ele foi conhecer depois que o irmão dele indicou para ele, né? Porque o irmão dele também é um ex-viciado em apostas online, né? Eu salvei a vida do irmão dele também. O irmão dele também perdeu o casamento. Perdeu o filho. O filho foi embora com a mãe, entendeu? Então, é isso, rapaziada. Cuida, né? Cuida. Fique longe dessa droga digital que é o mundo das apostas online, beleza?